Atenção do documentário habitual de semanal de Pedro Santelopes. Boa noite. Boa noite. Vamos começar mesmo por estas negociações que se prolongam, não têm fim à vista, mas também parece, porque fui acompanhando ao longo da tarde, que também não têm grandes possibilidades de sucesso. As negociações? Sim. Sim, eu acho que é um esforço de ambas as partes. Como tinha dito aqui na semana passada, era inevitável a reabertura dos processos negociais. Lembra-se, no dia ainda havia dúvidas sobre os números, na segunda-feira. Atrevi-me a dizer, aliás, a Carlos também disse, parecia que de facto a adesão não era muito grande. Portanto, isso tornava inevitável o retomar das negociações. Para além da matéria que está em causa. E de facto, as negociações decorrem, decorrem, mas não se vê perspectivas de fundo branco. Independentemente das cedências do governo, no número de quilómetros, o que é importante é que um professor pode ficar colocado no máximo dos 60 em vez dos 200. Ou de outras matérias, ou do excesso de carga horária, ou adicional de carga horária ser na parte não letiva e não na parte das aulas. Tudo isso são pontos importantes, mas que continuam a não fazer-vos lumbrar, nomeadamente na questão da mobilidade, outros aspectos da mobilidade, nomeadamente em termos de garantias futuras de vínculo ao emprego e à docência. Não permitem-vos lumbrar um acordo pelo que tudo aponta para... A sua opinião, depois de todos estes dias e desta... o braço de ferro mantém-se, pode dizer-se... Quem é que mais perdeu neste caso? Eu vou dizer... Eu acho que perdem as duas partes. É difícil dizer quem perdeu mais. Eu acho que os sindicatos ainda não conseguiram a prova de força que desejavam e que se admitia no início do processo. O Ministro da Educação e o Ministério da Educação, não posso dizer só o Ministro, tem sido algo gaseante, ou seja, ora parece demonstrar a intransigência e querer manter um braço de ferro veemente, ora cede e ceder não tem mal nenhum, desde que demonstra alguma coerência estratégica. O que penso, como sabemos, nos dias anteriores, na semana anterior, é que houve manual de tração, depois, para esta semana, houve a tal mudança para o dia anterior, depois havia intransigência, depois houve esta mudança nos limites em relação à mobilidade geográfica e territorial. Então pode-se dizer, as oscilações nas negociações são naturais, mas aqui acho que há oscilação a mais entre a intransigência e a cedência, sem que se vislumbre um norte estratégico, ou seja, é estar sentado à mesa para, segundo, parece-te o de ser manter, na mesma em termos de resultados práticos, quanto aos efeitos no dia, nomeadamente os exames dos alunos. E que são os que mais perdem. Esse é que mais perdem, e portanto há aqui um triângulo, e quem mais perde é esse lado do triângulo, os alunos que estão sujeitos a toda esta confusão. Esses processos nunca são bons, relembremos do termo Maria de Lourdes Rodrigues, que era muito dura com os sindicatos, pronto, na última parte o seu consulado, o seu tempo como ministro acabou por ceder, e não saiu propriamente mal vista com a ministra da Educação, aliás, num reconhecimento da generalidade dos setores. Nuno Crato é uma pessoa reputada, tecnicamente, é uma pessoa universitária e conceituada, mas politicamente eu diria que esta é a sua primeira grande prova de fogo. E decorrem estas provas de fogo constantes com os sindicatos, em torno destas questões, digamos, mais laborais ou sindicais, sem que se vislumbra ainda na orientação do ministro, uma linha estratégica em relação às questões de fundo do ensino, para além da exigência de avaliações, nomeadamente no final do primeiro ciclo e destas provas nacionais. Porque, por exemplo, em relação ao ensino superior, e eu relembro a posição complexa, dura, exigente, difícil, mas algo civilina que o ministro tomou em relação ao seu ex-colega Miguel Relvas, fazia transparecer uma linha de orientação de reformulação do ensino superior. E não houve mais notícias depois daí, quanto aos cursos que estão a mais, quanto aos cursos que vendem gato por lebre, quanto às saídas profissionais enganosas, que é uma linha na qual não se sente trabalho da parte do Ministério da Educação. Neste caso, até pode haver, é injusto, mas não transparece-se. E, portanto, até agora, eu acho que o Ministro da Educação ficou abalado naquela que é a sua posição política. Mas pouco, não é um abalo definitivo nem irreversível. Um ministro que apanha um processo como este, é uma frente sindical muito dura à frente dos professores, sofre sempre... Bom, mas tem de ministérios mais difíceis, sim. Com certeza. Sofre sempre... Lembremos-nos que teve a Maria Luz Rodrigues, mas também teve o Mandela Ferreira Leite. Lembremos-nos que até imagens ficaram célebres para sempre dos estudantes, pronto, a tirarem roupa. Quer dizer, Manuela Ferreira Leite é uma personalidade dura, com capacidade política. Maria Luz Rodrigues não tinha tanta experiência política. Tiveram lá tantos ministros, Marçal Grilo, todos. Pronto, podem manter o seu prestígio, com certeza depois saírem de lá, mas, politicamente, é um ministério que ama muito de pressa. Não vale a pena. Também David Justino, no meu governo, coitado, a Maria do Carmo de Seabra apanhou aquela questão dos computadores que vinha de David Justino. É um ministério... Difícil. Muito difícil. Vem uma greve geral, onde vão estar também os professores, claro. Como é que se deve entender esta greve geral? Pode-se entender como um termómetro para a popularidade do governo, ou não? Eu penso que o ambiente que está a rodear esta greve geral está a pretender transformá-la num verdadeiro termómetro à contestação ao governo, à existência real de contestação. Porquê? Porque eu julgo que é a primeira vez que são definidos, com esta antecedência e com esta repercussão pública, aqueles que devem ser ou não os serviços mínimos, nomeadamente nos metropolitanos, nos transportes aéreos, na generalidade dos serviços públicos ou dos serviços que são prestados à população, com uma clareza de que eu não tenho, assim, uma memória nítida e cristalina. Acho que desta vez, por onde disse, não, não é necessário manter serviços mínimos no metropolitano ou noutros transportes, porque a greve é só de um dia, portanto é de curta duração, disse a Comissão Arbitral fixada para o efeito. Nos voos é preciso manter o voo de boa terceira e outros, os voos de emergência, tudo isso. Mas há como que, como é que lhe ia dizer, uma preparação para ficar tudo pronto, com antecedência, para que as pessoas possam, os trabalhadores, nomeadamente, não ter receio de entrar em violação de lei, ou seja o que for. E, portanto, acho que há uma boa organização da parte sindical, há uma boa organização de todos os setores e movimentos que pretendem transformar esta greve geral num êxito. Que eu tinha dito aqui, semana passada, e mantenho, que acho que é convocada para uma altura já difícil, uma altura, ainda por cima, enfim, se o tempo for este, está previsto, de facto, uma altura que puxa quem não esteja a trabalhar de férias, que é difícil adesão a manifestações, e uma altura em que as pessoas estão preocupadas com exames, estão preocupadas com a organização de férias, não é uma altura muito favorável, em princípio, a uma greve geral. Mas, por outro lado, enfim, o bom tempo também puxa para a praia, tanto calor, convida pouco a trabalhar, mas, à partida, não é uma greve geral, condenada ao sucesso. Mas eu, com a preparação que estou a ver, a organização que estou a ver, acho que pode ser uma greve geral com mais adesão do que aquelas que existiram anteriormente. Para além das razões de fundo, com a gestação, é certa que pode haver. Mas, em termos organizativos, sente-se no ar que, desta vez, se vai jogar mais forte a contestação ao Governo e admito com fraqueza que ela possa ter uma tradução mais nítida. Um dos assuntos também que vai marcar esta semana é o regresso da troca, já que cá estão, e algumas declarações de Pedro Passos Coelho. Hoje mesmo, o Primeiro-Ministro admitiu, enfim, perante algumas condições que poderia pedir renegociação de alguns dossiês aqui presentes, nomeadamente em relação ao déficit. A troca também, que tem andado com... Em bolandas. Em bolandas, não é? Com... A troca vai passar... Se o FMI se pode sair... A doica, a doica. Seria uma doica, não é? Era o fim da troca. O que dizer de tudo isto? Pedro Passos Coelho tem aqui uma oportunidade de negociar que nunca teve. Acho que sim. Acho que o Primeiro-Ministro deve aproveitar esta oportunidade porque isto é assim. A negociação... Há dois lados da negociação. Existem os governos, o governo de cada país, existem as trocas, uma para cada país, composta pelas mesmas entidades. Se há dois lados, tem que se aproveitar quando um dos lados está mais fraco, o outro tem que aproveitar. Neste momento, em termos objetivos, a troca está enfraquecida. Está enfraquecida pelo reconhecimento dos erros por parte do FMI. Está enfraquecida pelas recriminações recíprocas entre Bruxelas e Washington e o próprio Fulminar Internacional. Está enfraquecida até no âmbito da União Europeia pelas divergências entre Bruxelas e Berlim. A questão é se isso é bom ou é mau, não é? Eu acho que é bom para o FMI. Para as negociações pode ser bom, mas para o futuro do programa de ajustamento não se sabe, não é? Não, isso não se sabe. Até porque o FMI sempre disse desde o início que a mão dura que estava na troca não era propriamente o FMI, não é? É verdade. Mas neste momento a senhora Merkel também já começa a querer dizer muito que a mão dura não é ela. Estão aí também consequências dessa mão dura que lhe podem sair a ela, não é? Que lhe podem sair cara a ela. E portanto, porque tem tido algumas consequências do chamado feitiço virar-se contra o feiticeiro na economia alemã, nomeadamente a nível de exportações. E portanto, e Bruxelas, eu acho que fica um pouco perdido no meio disto tudo. O destino das Bruxelas ficava com o papel do mal da fita, do lobo mau, que é um papel também que considero que é injusto, que é descabido. Sabemos muito bem que a principal responsabilidade política ao longo destes anos foi da Alemanha em relação à política mais austera. E, de facto, o El País diz, e nós temos que ter isso presente, são entidades de natureza diferente. Enquanto o Fundo Monetário Internacional é para intervenções excepcionais e limitadas no tempo, as intervenções no âmbito da União Europeia são relativas a uma União, uma União de Estados, de facto, que se pretende que seja duradoura. Portanto, o FMI está cá só para um tempo limitado. É evidente que se pode zerar, mas também a capacidade financeira do fundo, a credibilidade que tem, muito bem. Mas o fundo é para intervenções a dois anos, a três anos, e esta mesmo católica se vai embora para o ano, as consequências de uma política de reestruturação das economias e das políticas orçamentais a nível dos Estados da União vão continuar. Não só em Portugal, na Irlanda, na Grécia, na Espanha, na Itália, na França, que virá, virá, e provavelmente em algum país do Benelux, ou Bélgico, ou mesmo a Holanda, quem sabe. E, portanto, esta reformulação da União Europeia toda ela vai acontecer, vai continuar para lá do tempo que o FMI esteja associado. E a questão que, não sei porquê, cheira-me que tem a ver com isto tudo, é que os países maiores da União Europeia, que podem vir a ter algumas negociações, ajustamentos, não diga intervenções, como foi o caso da Espanha, que não chegou a ter intervenção externa formalizada, mas está em ajustamento da sua economia. Imagina se chega à França. É impossível de resgatar, não é? Pronto. A França é impossível de resgatar. Já a Itália há muitas dúvidas. Mas, ou mesmo a Itália, será que esses países queriam lá o Fundo Monetário Internacional, em negociações? Eu não acredito. Para lá da questão de França, se derra o scan, já é outra questão mais, não digo mitológica, mas de outro plano. Mas será que a França, mesmo no plano da política, tu curre, queria lá, quer negociar só com a União Europeia, com o Banco Central Europeu, ou também com o FMI? Eu não acredito. E a questão francesa é grave, é profunda. E vai pôr-se, e vai colocar-se. Portanto, a saída do FMI, eu diria que o FMI esteve cá, enquanto isto foi para os países, digamos, da Europa do Sul, e juntamente com a Irlanda, que foi um caso excepcional. Portanto, Portugal, Grécia, e depois o caso Espanha. Espanha já bateu o pé. E, portanto, todas estas diferenças, há uma questão de dimensão. O FMI não pode, imagina, o FMI, no caso máximo, não se punha, mas entrar numa Alemanha, impossível. Mas também numa França, a França gosta de ser tratada como igual da Alemanha. Sim, sim. E, portanto, entrar numa França que a França vai ter que fazer, e já está a fazer, ajustamentos na sua política orçamental, nas suas finanças públicas. E, portanto, está na hora do FMI sair e se afastar destas intervenções na União Europeia. A questão é saber se a União Europeia, em conjunto com o Banco Central Europeu, tem força, tem endurance, tem envergadura, para aguentar esta reestruturação toda sozinha. E se não é a partir da saída do FMI que se vai colocar a questão da situação do euro e do futuro do euro, e do futuro da tal federalização, do sistema de supervisão bancária, monetária, já existe, mas também da política orçamental comum. A hora da verdade na Europa está para chegar. Para mim, a questão, para Portugal e para um português ilustre, é saber se essa hora da verdade chegará com o Dorão Barroso ainda em Bruxelas, ou se os países terão que esperar pela saída dele, ou se até poderão forçar uma saída mais cedo. Esta crise com a França... Há alguma tensão com a França, exatamente. O mandato do Dorão Barroso termina em setembro de 2014. E o que eu acho é que esta saída do FMI, esta rearrumação toda na Europa, a exigência... Porque a exigência de ajustamento da economia francesa é cada vez mais gritante, e a Comissão Europeia, neste momento, tem dificuldades nesse relacionamento com a França. Eu diria que o Sr. Hollande tem dificuldades nesse relacionamento com toda a gente, que a posição dele é fraca. Portanto, eu aqui não estou a atribuir culpas a o Drão Barroso, eu acho que o Drão Barroso não disse nada de mal, foi duro... Sim, mas foi duro, mais do que o costume. No sentido de, como sabe, o Drão Barroso foi escolhido para a Comissão Europeia, e sempre as justificações que ouvimos para aquela escolha, logo da primeira vez, é que ele era uma pessoa de consensos. É, uma pessoa de consensos... E, portanto, raramente fala alto como... O Drão Barroso, eu diria que é o campeão da diplomacia, quer dizer, tem sangue frio, sangue gelado, quase. Portanto, é muito difícil ele perder a cabeça. Mas aqui deve ter perdido as tantas. Esgotou. E já não era fácil o relacionamento com o Sr. Sarkozy na segunda parte do mandato de Sarkozy. O relacionamento dele com o Drão Barroso não foi nada fácil. Sarkozy encostou à Sra. Merkel e começou também a querer desprezar a Comissão Europeia. E agora com o Sr. Hollande. Quer dizer, o Sr. Hollande é muito difícil saber para onde é que ele vai. Ora aumenta a idade da reforma, agora vai ter que baixar a idade da reforma. É uma desorientação fruto de todas as promessas que fez na campanha e da sua própria personalidade. E o Drão Barroso, pronto, foi um assunto não essencial, de saber se a política cultural devia ser global ou não, inseridas nas negociações com a América. Mas foi duro. Mas eu acho que a reação da imprensa francesa, de todo o sistema político francês com o Drão Barroso, é algo de exagerada para a matéria que foi. E a mim chega... Isso quer dizer que há uma hipersensibilidade, não é? Há uma hipersensibilidade e há uma... Eu julgo que os grandes da Europa querem neste momento também... Pronto, querem que chegue depressa o fim do mandato da atual Comissão Europeia e também do Conselho Europeu e fazer ali a escolha de novos dirigentes. Porque, como digo, isto implica, na prática, o que é que eles querem? Sai o FMI e querem outros responsáveis, tão depressa quanto possível, a nível europeu. Esta saída do FMI não é inocente. Não esqueçamos que a dirigente do FMI é francesa. É francesa. Independentemente das diferenças partidárias. Bom, embora, curiosamente, está envolvida num escândalo que... Está, frutas jurídicas. O Sr. Sarkozy. Sim. Mas por isso mesmo pode querer agradar a este poder político francês e precisar do seu apoio. E esta espuma que vemos destas divergenças do FMI a dizer, erramos, olha, se calhar vamos ter que ir embora, estamos zangados com Bruxelas, eu acho que é espuma de telenovela. Olhando lá para trás e para a substância das coisas, há aqui outras razões, em minha opinião, para o FMI ter mesmo que sair de cena e para a questão ficar reconduzida à esfera europeia. O que, ao mesmo tempo, é uma vantagem. Porque a Europa tem de se definir ao secar. Diga. Foi o que disse Cavaco Silva ainda na semana passada. Aliás, penso que foi dos primeiros a falar dessa saída que devia sair. E não se esqueça de uma coisa, é muito engraçado também esse ponto. Porquê? Cavaco Silva foi duro e para mim falou bem. Eu acho que Cavaco Silva, nas últimas semanas, tem estado a acertar, eu não vou dizer de uma maneira surpreendente, só surpreendente em relação a uns meses. Mas Cavaco Silva sempre foi um homem muito próximo do FMI. Lembre-se que em 83, 85, foi Cavaco Silva que esfiou as nossas delegações com aquela senhora muito charmosa, Teresa Tiersman, assim, com nome esquisito. Era Hernani Lopes, o Ministro das Finanças, o governo do Bloco Central, Mário Soares Mota Pinto. E quem esfiou as negociações foi Cavaco Silva. Cavaco Silva sempre foi o homem do FMI, com devido respeito, mas bem visto pela FMI em Portugal, de confiança técnica do FMI. E é Cavaco Silva que vem dizer neste momento que o FMI deve sair. Custa-me a crer que Cavaco Silva fosse tão duro com o FMI, se achasse, até por defesa dos interesses de Portugal, que isso poderia... Que isso fosse circunstancialmente, não é? ... ou utilizar excessivamente o FMI. Eu acho que neste momento há uma confluência de vontades para tirar o FMI desta cena, de cena e desta cena. Portanto, França, dos próprios dirigentes alemães, Cavaco Silva também está nessa. Aqui convém a todos que o FMI saia, portanto, passo-escolho, voltando ao seu ponto inicial, deve aproveitar esta situação de transição. É evidente que às vezes os negociadores mais fracos tendem a ser mais intransigentes, não é? E portanto, o facto da Troika estar fraca pode levá-los às vezes a querer armarem radicais. Mas eu acho que não. Acho que é de bom senso. A sétima avaliação foi muito dura. Portugal, neste momento, de facto, está numa situação que todos conhecem, precisa de ter a sua economia a arrancar. Eu acho que há alguns sinais já de maior liquidez na economia, nomeadamente por parte do sistema financeiro. continua a fazer a previsão de que o final do ano, eu sinto que a queda não está a ser já tão veloz como foi no primeiro trimestre, já o disse aqui, e acho que pode acontecer que a economia comece a virar para o final do ano. Eu estou convencido disso. Eu não sou ninguém. A OCDE é quem é. O OCDE é dí-lo. Eu estou de acordo com quem faz essa previsão. Mas é uma esperança também do governo. Até porque o plano apresentado... Eu não estou a dizer isso a favor do governo. Estou a dizer isso a nosso favor. Mas, oxalá, isso é que nós, portugueses, não é? Eu estou convencido que isso pode acontecer. E é do interesse da Troika também. Até para nós podermos pagar, oxalá, os empréstimos. Se não tivermos dinheiro para os pagados, não pagamos nunca. Se a economia não cresce, não há superávit possível ao fim do ano. Há sempre um déficit. Portanto, não sobra dinheiro para ir amortizando os empréstimos. Acha mesmo que Portugal vai pagar a dívida? Eu sempre disse desde o início que a dívida, nas condições atuais, não é pagável. Uma dívida só pode ser paga se você, no final de cada exercício, tiver lucro, tiver superávit. Se tem déficit todos os anos, não gera disponibilidades para pagar a dívida. Ora, quando é que você vai pagar 70 mil milhões de euros, 80 mil milhões de euros, se por ano tem um déficit de 2 mil e tal milhões de euros, seja o que for? Ainda tem que equilibrar as contas, tem depois de começar a gerar superávit para começar a gerar recursos para pagar. Senão, o que é que faz? Quando se fala de ir aos mercados... Passa os próximos 50 anos a pagar as lucras... Mas é claro que o que você passa à vida é trocar a dívida. Quando você vai aos mercados, é um grande triunfo de Portugal. É, porquê? Conseguiu dívida a prazo mais longo e, se calhar, em condições melhores, mas continua a ser dívida. Portanto, pagá-la, pode pagar esta, mas depois tem a outra para pagar. É por isso, de facto, que nós temos mesmo que ajustar as contas e equilibrá-las e levá-las, primeiro ao ponto zero, final do ano, saldo zero, e depois começar a dar saldo positivo. Só aí é que vamos começar a pagar a nível. Portanto, em princípio, será no tempo dos nossos netos, já a voz. Já não é para a nossa idade. Este fim de semana aconteceu e eu gostava de abordar isso... Estou dizendo no tempo deles que ficará paga. Sim, sim. Estou dizendo que começar a pagar. Houve um Conselho de Ministros extraordinário. E há uma coisa interessante que eu gostava de lhe perguntar, que foi a posição de Paulo Portas. O Conselho foi um Conselho informal, enfim, mas sabíamos que o Reás-Badu teria pedido que trouxessem todas as suas ideias. Exatamente, em 24 horas de possível. E Paulo Portas foi o único que furou essa... Enfim, prometendo para mais tarde. Como é que entendeu essa posição de Paulo Portas? Foi uma questão de bom senso, porque 24 horas realmente é pouco tempo, ou, mais uma vez, há aqui uma espécie de marcação política? Não, acho que é uma posição de força de Paulo Portas, mas eu diria uma posição de força que ele teve o cuidado depois de consertar com o Primeiro-Ministro. E, portanto, escudou-se. Paulo Portas, eu diria, não obteceu apoiar-lhes Maduro, mas protegeu-se com o Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro deu-lhe cobertura. Portanto, é um documento muito difícil que Paulo Portas vai apresentar. Eu acho que é o teste da legislatura para Paulo Portas. Esse teste, ao pé dos discursos e intervenções que fez, a demarcar-se, a aproximar-se do Governo, principalmente a demarcar-se, vai ser muito mais duro e muito mais exigente. Porque aqui é que Paulo Portas vai ser verdadeiramente avaliado. Uma coisa é dizer não quero. Outra coisa é dizer o que é que se quer. E Paulo Portas tem a dizer o que é que se quer nesta matéria. Onde é que se corta para não haver aumento de impostos e se buscar dinheiro às pensões. Portanto, Paulo Portas vai ter aqui que demonstrar que quando fez essas demarcações, ele sabia que tinha uma política alternativa. Senão ficaria no só dizer que não, e não é capaz de mostrar como é que se faz, à luz dos seus princípios políticos. E, portanto, para mim, o documento que Paulo Portas vai apresentar sobre a reforma do Estado é o teste da legislatura para Paulo Portas e é talvez o teste mais difícil que eu me lembre da sua vida política desde há muito tempo para cá. Porque aqui ele vai demonstrar a sua capacidade de aumento de Estado ou não, de governante ou não. Ou seja, se é só conversa, se é só capaz de dizer não, ou se também é capaz de construir. Eu acredito que ele vai ser capaz de construir e de apresentar propostas viáveis e eficazes. Mas é muito difícil e, portanto, eu acredito até que ele precise de mais tempo. Ele é ministro aos estrangeiros, ainda agora foi ao México, passa a vida de um lado para o outro, a pessoa não se desdobra em dois. Portanto, ele é ministro de Estado e dos estrangeiros, mas este tempo até 15 de julho também lhe dá mais tempo para ele, com o primeiro-ministro, acertarem os pontos. Porque, atenção, é Paulo Portas que apresenta o documento, mas ele, de certa maneira, também vai vincular o primeiro-ministro. Paulo Portas é ministro de Passos Coelho. Sim, só faltava haver uma cisão por causa de... Da reforma do Estado. Da tal refundação do Estado. E se o documento de Paulo Portas falhar, é o governo todo que falha. Porquê? Porque o primeiro-ministro delegou-lhe, delegou nele essa responsabilidade. Eu tive aqui a ocasião de elogiar essa atitude de Passos Coelho, mas também tem o reverso da medalha. Se corre mal, também cai em cima do primeiro-ministro. Portanto, eu acho que os dois neste momento estão a jogar muito assim. Como eu disse aqui há semanas, Paulo Portas passou, e era bom que tivesse passado, para o número 2 efetivo do governo. Foi-lhe dado cada vez mais este estatuto, nomeadamente com a otorga desta responsabilidade. E, portanto, Paulo Portas está a fazer tandem com Passos Coelho, Vitor Gaspar na sua posição de ministro de Finanças, embora também ministro de Estado, mas o que acontece a Paulo Portas reflete-se em Passos Coelho inexoravelmente. Mas é para Paulo Portas o teste mais forte da sua capacidade de político, de governante e de homem que se diz pode almejar e pode outros objetivos. É, isso é bem curioso, porque durante a semana, ao longo da semana passada, também houve rumores e pequenas notícias, digamos assim, sobre portas e as presidenciais. Portas e as presidenciais, que portas poderia estar a preparar a sucessão dentro do partido, com uma foto ao lado do deputado europeu Nuno Melo, enfim, uma série de coisas aparentemente desconexas, mas que, enfim, podem ter uma altura, não é? E você que é o meu parceiro e eu sou aqui destas tertúlias semanais com os nossos espectadores, é a melhor testemunha que eu disse já há várias semanas, eu acho que Portas vai ser candidato às presidenciais. e estou inteiramente convencido disso, que ele o vai ser só, salvo circunstâncias excepcionais, que acho que ele está a trabalhar para isso e que neste Congresso de alguma forma ele vai preparar uma transição. Nuno Melo ou Pires de Lima há um terceiro elemento que espreita, Assunção Cristas é um nome, Mota Soares são nomes a ter em conta no futuro, mas para já eu acho que é entre estes dois, Nuno Melo e Pires de Lima mas Paulo Portas Pires de Lima é um elemento fundamental para ele mas é um homem muito ligado à vida empresarial Nuno Melo é um homem que está sempre na política e portanto é o mais natural sucessor de Paulo Portas Paulo Portas vai preparar dessa forma eu já disse eu nas europeias não sei se vou lá eu acho que ele está à espera de ver os resultados autárquicos não fechou a porta portanto ele lembra-se que em 2004 levou o Matarei juntamente com Drão Barroso levarmos eu fazia parte da equipa nas eleições europeias portanto ele tem um medo que se pela de eleições europeias e de listas conjuntas mas também ir sozinho não é fácil e se a economia começar a virar eu acho que enquanto agora todos ou muitos querem marcar de passos de escolha na altura vão começar a chegar quietos e portanto Paulo Portas ele está a jogar muito bem sem dúvida nenhuma do ponto de vista do seu interesse agora resta saber quando é que o interesse dele é coincidente com o interesse do país eu acho que ele faz porque seja mas neste documento este documento e as autárquicas vão ser a prova da verdade e eu acho que a troika não vai ser o mais difícil estou convencido acho que as negociações apesar de tudo vão correr bem mas só que correm muito bem como você pôs a questão logo no início se o governo aproveitar a debilidade que é real neste momento dos nossos financiadores externos bem as autárquicas já temos falado disso aqui e o caso para já das autárquicas são estes sete casos que esteve cá a Ferenciara a explicar o porquê do seu recurso ao Tribunal Constitucional Ferenciara diz que de facto é uma questão eleitoral e portanto só pode ser tratado pelo Tribunal Constitucional aliás foi entendimento de outros tribunais e disse enfim dá a entender que se sente injustiçado com esta decisão da relação eu compreendo a posição do Ferenciara de facto há uma diferença nomeadamente aqui entre as posições dos tribunais de Lisboa e nomeadamente entre o Tribunal da Relação e Tribunais de outras cidades Évora Guarda por aí fora mas o Porto foi um pouco diferente pelo que li não li a decisão toda mas pelo sumário que vi mas atenção o que é que disseram os outros tribunais não disseram que Ferenciara ou outros podem ser candidatos a outra cidade depois de um terceiro mandato a outra autarquia o que disseram foi quem pôs a questão em tribunal não tem legitimidade para a pôr porque ainda não há candidaturas apresentadas nos tribunais as candidaturas vão ser apresentadas até 5 de agosto e o que os tribunais disseram foi não há matéria então como é que o movimento Revolução Branca vem empugnar se ainda não há candidatos formalmente apresentados os tribunais não podem decidir os outros tribunais disseram no geral e se não disseram podem ser candidatos e eu tenho para mim que a posição desses tribunais outros ainda é mais difícil para financiar e Luís Filipe Menezes digamos assim para rival os teus porque porque eles dizem não agora ainda não decidimos mas quando tiverem lá as listas a 5 de agosto o meu pressentimento é que a grande maioria deles para não dizer todos vão dizer não não podem ser candidatos e aí já mais em cima das eleições e portanto eu diria se os tribunais em Lisboa tivessem tido a mesma posição que os outros eu acho que ainda podia ser mais enganador para estas candidaturas e eu estou convencido que os tribunais dessas cidades a posição que eles tomaram não quer dizer que eles vão decidir a favor de Fernando Seara portanto quando Fernando Seara diz assim estou a sem injustiçar só o de Lisboa é que diz expressos verbos não não pode ser mas os outros não disseram pode não sei se me faço entender só disseram ainda é cedo para julgar a matéria porque ainda não há candidatura as listas estão anunciadas mas não estão entregues em tribunal acha que foi mais inteligente a posição do PS nesta matéria no sentido de não arriscar não arriscar inteligente e sintomática para mim é um dos principais indicadores e não nos esqueçamos que o presidente da Câmara de Lisboa António Costa e candidato outra vez foi ministro da Justiça que é um homem de quem se diz conhecer muito bem o pensamento da magistratura para mim é sintomática a posição do PS eu acho que o facto do PS ter tomado esta posição é um indicador de que o PS está convencido que os tribunais em última instância acabarão por decidir a favor da posição não pode haver candidaturas noutras autarquias portanto contra os interesses do PSD de Fernando Seara e do Luís Rio Menezes e do PCP também que tem vários candidatos em várias câmaras não é que pretendem que já que vêm de outras autarquias eu estou sei lá do ponto de vista do PSD eu sei lá fosse falso mas eu mesmo o Tribunal Constitucional quando a esta eu feria eu lembro-me de dizer do Tribunal da Relação de Lisboa que o Tribunal da Relação de Lisboa ia decidir a favor daquilo que são as pretensões por exemplo de Fernando Seara e isso não veio a acontecer a decisão não foi por unanimidade julgou eu sim e há um voto vencido com uma fundamentação enfim que vai um pouco ao encontro do que diz Fernando Seara sim pronto sem dúvida não foi unânime mas o que é facto é que a posição do Tribunal acabou por ser essa isto é tudo muito aborrecido devo dizer esta judicialização da política ou uma politização da justiça não pode haver mas eu vou dizer eu não quero com isto dar razão aos tribunais mas a lei ficou mal feita a lei é equívoca portanto eu não posso dizer de um tribunal que está a cometer uma barbaridade quando defende aquela interpretação eu que acompanhei já disse isto aqui em tempos anteriores o processo legislativo não mesmo não fui eu que o escrevi eu saí em fevereiro de 2005 a lei é de agosto de 2005 foram Paulo Rangel e Marcos Mendes que era o líder do PSD na altura e o Partido Socialista mas ficou mal ficou equívoca eu não posso ir com o tribunal faz uma barbaridade quando diz não por esta redação da lei não pode haver candidatura à autarquia o texto da lei permite essa leitura agora a mente do legislador qual era a intenção do legislador eu acho que a intenção do legislador era que só fosse proibido na mesma autarquia foi isso o espírito da lei seria esse o espírito da lei era esse o espírito da lei exatamente e portanto acho que é injusta esta interpretação é mesmo injusta mas pode-se retirar esta interpretação do texto da lei e eu acho já há muito tempo que fiz esse vaticino de testas bruxarias mas quer dizer eu não acredito que vai ser outro resultado final agora Fernanda Ciara tem que acreditar porque para aceitar e para a frente o Luís Filipe Menezes e os outros candidatos a dizer olha nós vamos até agosto ou setembro porque volta a avisar pode-se formar aqui a tempestade perfeita para o governo e para o PSD porque se corre mal em Lisboa em Aveiro em Porto em Gaia em Sintra se corre mal para o PSD atenção pode ser uma noite tempestade perfeita eu digo estou aqui a dizê-lo não por o desejar os senhores sabem a minha cor política qual é mas por achar que estão a criar condições para isso é curioso que eu perguntei diretamente nesta entrevista que foi há pouco a Fernanda Ciara se o PSD tinha um plano B e Fernanda Ciara foi proletário não há plano B porque a convicção dele próprio e do PSD é que não há outra hipótese senão o Tribunal Constitucional decidir a favor Fernanda Ciara eu conheço até já regemos a mesma cadeira juntos na Universidade de Luzeda Internacional Público corregemos é um jurista muito capaz e portanto um homem de direito um homem de leis como se costuma dizer e ele sabe que uma pessoa nunca pode ter antecipadamente a certeza da decisão de um tribunal porque isso é negar a essência da justiça a justiça é livre portanto quando nós arriscamos uma candidatura à capital do país não tendo a certeza que ninguém pode ter qual a decisão de um tribunal e sabendo que a decisão do tribunal é um mês de eleições é um risco muito alto eu aqui disse-lhe a semana passada quando perguntou e acha que Fernanda Ciara sai há notícias que pode sair disse acho que é uma decisão que eu compreendo será por dentro Fernanda Ciara decidiu arriscar e o PSD decidiu também arriscar eu diria numa posição um pouco a bloco seja o que for que os tribunais decidem se fossem em póquer disse que era all in não é? all in exatamente cabe vamos dizer all in nós vamos lá olha é um grande risco e não sei se está a tempo para arriscar tanto agora costuma ser que a sorte protege os audazes pode ser que neste caso aconteça e que proteja mas eu acho que é um risco grande e com franqueza pensando com ponderação com frieza eu acho que é um risco excessivo e tenho receio das consequências deste risco e tenho receio de que as consequências possam não ser só a nível autárquico mas eventualmente refletirem-se no próprio governo e no partido porque seguramente é uma entrevistada e essa não tem uma é que não é só presidentes de câmara sabe quantos presidentes juntas estão nesta situação no PSD 600 600 600 portanto se o Tribunal Constitucional decide isso se não há plano B é uma tragédia já viu o que é como é que você em 3 dias ou 5 dias muda tem que haver plano B C D E F G H tem que haver o alfabeto todo senão como é que muda tanta gente não só são estes nomes sonantes que se fala são muitos presidentes juntas pelo país que eram presidentes numa junta de freguesia e que se vão candidatar a outra é por isso que eu digo desde a data das eleições até às candidaturas que já em fevereiro escrevi no Sol na altura pode ser uma bomba retardadora ainda no meu artigo no Correio da Manhã que escreve todas as sextas lá puse este título esta semana esta matéria pode ser uma bomba retardadora para o PSD e para o governo Pedro Santana Lopes ainda temos 5 minutos e eu tenho uma notícia para lhe dar vai haver um publicito no Brasil a Dilma Rousseff acabou de anunciar um publicito no Brasil todos temos acompanhado essa situação sobre do Brasil eu não tenho ainda essa informação eu peço a regi ao Tiago Rebelo que é o nosso coordenador é sobre a reforma política bem é um bocado genérico mas estão a cavalgar a onda de uma forma estivamente precipitada é surpreendente primeiro surpreendente a dimensão das manifestações sem dúvida depois surpreendente a forma como o PT perdeu as ruas surpreendente a reação de uma Rousseff ao irmos avião ter com Lula a São Paulo sim sim há um aparente pânico do PT que sempre dominou as ruas exatamente e agora um publicito o que é que lhe ocorre dizer sobre isto lá está aqui não é risco aqui é precipitado acho que há um descontrole da situação é grave acho que é politicamente grave acho que o sistema político brasileiro com o devido respeito pela soberania desse país foi longe demais na alguma indiferença enfim a Dilma Rousseff reagiu ela demitiu sete ou oito ministros por suspeitas ou indícios de corrupção ou notícias de corrupção Dilma Rousseff foi muito dura mas quer dizer eu acho que o povo encheu de tanta distância entre si próprio e os seus representados a classe política em Brasília Brasília é uma cidade para quem não sabe ou quem não conhece construída de propósito para ser sede do poder político lá no meio do Planalto no meio do Brasil com edifícios lindíssimos edifícios muito bonitos com intervenções da Oscar Niemeyer de grande arquitetura mas longe do país real e o país real do país das favelas do Rio tudo isso eu vou dizer uma coisa eu às vezes fui ao Brasil foi sempre em visita oficial nunca fui para a praia para o Brasil a não ser Ipanema e Copacabana no Rio eu lembro de estar nessas praias olhar para aquela marginal nós vemos nas novelas imagens lindíssimas na Baía do Flamengo a Nabara tudo isso e lá por trás as pessoas jogam que o rio é todo assim quem não conhece não o rio é aquela marginal de prédios altos por trás prédios mais baixinhos e depois uma mancha de favela enorme e você está na marginal e pensa assim e quando esta gente descer todo um dia para aqui abaixo eu acho que é isso que está a acontecer as favelas estão a descer por ali abaixo sem descer as avenidas paulistas Ipanema o que se tem dito também é que há muito de classe média nestes protestos no sentido de que Lula da Silva terá criado enfim 40 milhões de brasileiros passaram uma espécie de classe média se média baixa mas se média enfim mais educação com outra visão das coisas e que será grande parte destes protestos serão promovidos por essa nova classe média que quer mais acho que é uma mistura das duas coisas de gente que mora nas favelas muitos mas também estudantes que são sempre uma frente com destação importante e de uma classe média que de repente com Lula como diz viu abrir-se algumas portas de consumo mas que neste momento a Esperanda mais não aguenta como é que eu devo dizer o nível de vida que quis passar a ter imitando até outras franjas da classe média dos quais passou a estar mais próxima e querendo ter às vezes ou fiz em colégio privado ou acedendo a outro tipo de consumo às vezes espetáculos de outros mas até nas necessidades básicas por aumentando as taxas da saúde aumentando os transportes aumentando tudo isso não tem dinheiro para aguentar o dia a dia que passou a ter e portanto passa a contestar passa a querer mais e choca-se com o espetáculo dado por uma classe política que gasta muito e não nos esquecemos que a classe política no Brasil tem três níveis tem o nível federal depois em cada estado há o governador há o parlamento há o senado e depois ainda há o prefeito o presidente de câmara portanto é muita gente a viver com o que o povo pensa e entende ser os privilégios da classe política e com muita notícia sobre corrupção e comportamento incorreto e um dia o copo ia transbordar eu não sei se o copo não está mesmo a transbordar e a transformar-se num olha aqui já não é uma bomba retardadora é uma bomba a arrebentar mesmo é sério de facto a questão e com Dilma Rousseff a revelar alguma exitação para tudo isso não saber bem o que quer fazer é muito complicado e com o mundial e os jogos olímpicos em cima à porta e que o povo é curioso que e esta é a última pergunta na primavera árabe também começou por ser uma coisa localizada foi crescendo e foi-se fazendo réplicas neste caso acredita que pode haver réplicas desta manifestação de descontentamento por exemplo na Argentina mais na Argentina outros países da América Latina próximos do Brasil estão já com governos de esquerda estão com governos com mais direitos conseguidos aos trabalhadores agora na Argentina pode acontecer a presidente Kirchner a senhora Cristina Kirchner tem controlado a situação mas controlado sempre não vou dizer com pinças às vezes com mão dura mas com muita dificuldade e portanto se isto acontecer no Brasil pode transbordar para países vizinhos nomeadamente esse outros uruguais etc pronto já são países com forte presença sindical mas atenção no Brasil como disse é a esquerda que está no poder o partido do poder e da esquerda na outra é uma esquerda mais populista Dilma não é tão populista apesar de ter origens de líder sindical e popular mas digamos aburguesou-se eu acho é que Lula da Silva abriu uma uma arca abriu a tampa de uma arca de onde saiu muita gente que já não pode controlar enfim não sei se Dilma vai ter unhas ou se vamos ter a intervenção de algum poder mais forte ou se lá que não que ponha de alguma maneira em causa aquilo que são as regras do jogo democrático mas assustou muito esse voo de Dilma para o aeroporto de São Paulo é muito mau sinal no chefe de Estado e a partir daí o copo pode transbordar mesmo quer chefe de Estado quer chefe de Governo lá não há Primeiro-Ministro não há Primeiro-Ministro querido Santana Lopes obrigado por ter vindo obrigado também até para a semana temos encontro para a semana fecha este CM Jural a seguir Mercado até amanhã